Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar o sol... Eu fui na BU atrás de um mapa da Nicarágua, não tinha. Nem antigo, nem novo, mas tinha sobre a Europa. A Revolução Nicaragüense. 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 E até desde o final do século XIX. É, portanto, também como a cubana, como a mexicana, uma revolução dentro da concepção de longa duração. Ela se torna vitoriosa em 1979 porque três grupos de esquerda se juntaram, se fortaleceram e deram o bote final. Juntamente com uma facção burguesa da Nicarágua. E claro, juntando as três facções da esquerda com a burguesia de Nicaragüense, que era débil, a oligarquia cai. Os Estados Unidos tentam salvar na última hora a oligarquia e o presidente é Jim Carter. Ele usa a organização dos Estados americanos e tenta salvar a dinastia do Somoza da seguinte maneira. Um Somosismo sem Somoza. Para manter aquele estado neocolonial dependente. E a família do Somoza vinha desde 1934, depois de assassinar o general de homens livres, Augusto Calderon Sandino. E a tentativa de salvar um Somosismo sem Somoza era porque a Nicarágua, sob o ponto de vista geoestratégico, geopolítico e econômico, interessava aos Estados Unidos. E sempre foram governos títulos. Mas, Franklin Delano Roosevelt dizia, o Somoza, olha o que ele dizia, é um filho da puta, mas é dos nossos. Reconhecia, mas é dos nossos. Franklin Delano Roosevelt, não sou eu. Bom, quando a revolução se torna vitoriosa, com a ajuda da revolução cubana, com o apoio da União Soviética, claro, toda a América Latina exulta. Por quê? Porque a segunda revolução vitoriosa na América Latina, depois da cubana. E são exatamente 20 anos depois, 1959, 1979. Inclusive, muita gente conservadora foi para Managua, vestiu um uniforme guerrilheiro e participou. Um deles era Carlos Andrés Pérez, que dez anos depois, 1989, seria derrubado pelo povo da Venezuela. E no rastro dele vinha o chavismo e participou da festa. Aliás, participar da festa se tornou muito fácil. Por quê? Porque quem derrota o chavismo são aquelas três tendências de esquerda junto com a burguesia. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um governo mesclado, misturado, de movimentos guerrilheiros com burguesia. E esse governo vai se manter até 1983. Foi um governo de salvação nacional, porque o país vinha destroçado desde 1934. Por que destroçado? Porque a família do Somoza, quando matam o Sandino, ali vai ter três gerações. Um de 34 a 52. Um de 34 a 54 e outro de 54 a 79. O que que vai acontecer? Eles vão se apossar da Nicarágua. A Nicarágua será a sua fazenda. E vão ter apoio no final da dinastia, principalmente durante os anos 60 e 70. Vão ter apoio militar dos Estados Unidos, para manter aquela situação de opressão sobre os camponeses. E vão ter apoio de Israel. Israel apoia. Estados Unidos e Israel. Aliás, Israel e Estados Unidos sempre estiveram juntos, apoiando as ditaduras da América Latina. Sejam elas personalistas, como a do Somoza, sejam elas de segurança nacional, como a da Colômbia. São Abiné. São Abiné. São Abiné. Porque o professor falou em dinastia. 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 Vou ler agora. Dinastia. 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 É em... Pai para filho. Pai para filho. Ah, tá. Pai para filho. Aqui em Santa Catarina, em Maruí, tinha uma dinastia. O que que é a dinastia de Maruí? Em 1930, Pedro Bittencourt, nomeado por Getúlio, a pedido de Leão Ramos, é o coronel da cidade. Passa para o filho. O filho passa para o filho. Ficou até 1996. Controla a cidade. Claro, e vai enriquecendo com o controle da cidade. É um governo para defender os interesses. Alguns da população, senão eles não se mantêm, mas principalmente privados e acumulados. É o que vai acontecer com a dinastia do Somoza. Eles vão acumular, eles vão se tornar uma das famílias mais ricas de toda a América Latina. Porque eles vão se apossar do erário público, eles vão se apossar das terras férteis da Nicarágua, quase todas. Por isso é um levante camponês. E eles vão se apossar, inclusive, de ajuda internacional que vem quando tem o terremoto em 1972. Vocês imaginem o crime dessa dinastia. Assim como são todos os crimes de todas as dinastias cometidas na América Latina. Quando a gente vê, por exemplo, a Revolução Francesa atuando no Haiti e a luta do Haiti, vocês vão ver o que é o genocídio. Ontem ainda nós tínhamos uma discussão, um programa de pós-graduação em História. E, claro, aparecia lá um debate sobre o Holocausto, o maior crime da humanidade. Não é. Quando disse que não, causou plurídio. Nem sou eu que digo, o próprio Todorov diz que nenhum crime do século XX pode ser comparado ao genocídio do século XVI. Há 6 milhões de judeus, sim. Não é Holocausto, é genocídio. Como foi contra os ciganos, os homossexuais, os eslavos, os comunistas, os deficientes. Genocídio que tem que ser condenado. Como tem que se condenar o genocídio do século XVI? Se não, de repente o genocídio do século XVI se torna algo porque passou a consequência natural de um encontro de duas civilizações. Bom, mas voltando para cá. Então a Nicarágua, a família de Somoza vai se apossar. Claro que ele cai em 1979, ele vem para o Paraguai, protegido por outro ditador, Alfredo Stroessner. E em 1982, o pessoal mata ele. Quer dizer, comete, faz o ajustiçamento. Claro que quando matam, tem um carnaval estupendo na Nicarágua, porque o homem não podia viver feliz depois de ter roubado tudo aquilo. Bom, mas esse governo vai se manter de 79 a 83. Um governo dos movimentos de esquerda com a burguesia. Em 83 tem eleições, e aí sai uma chapa pura. E a chapa pura ganha com 66% dos votos, 67% dos votos. Estou em dúvida se é 67 ou 63. E aí o sandinismo puro ganha. E a partir de 83 até 1989, nós temos um governo sandinista. O que é um governo sandinista? É aquele que agora vai pôr em prática as ideias do Sandino, que atua na Nicarágua de 1927 a 1934. E o Sandino defendia as cooperativas, uma espécie de trabalho conjunto para que os camponeses pudessem viver melhor. Então, de 83 a 89, o sandinismo tomou poder na Nicarágua. O que vai acontecer nesse momento? Bom, quem governa os Estados Unidos é o Ronald Reagan, que vai dizer o seguinte, entre outras coisas, o famoso Paul Bach. Tudo o que foi ganho pelo movimento revolucionário no mundo, eu vou reverter. Vamos voltar à situação anterior. Inclusive, acordos que os Estados Unidos assinaram. Não vale mais. O delinquente internacional, aquele que desrespeita as leis. Aliás, se vocês pegarem os Estados Unidos e Israel hoje, dentro do direito internacional, são dois delinquentes. Desrespeitam as leis estabelecidas no mundo sistematicamente. E quem desrespeita as leis, dentro da concepção deles, são dois delinquentes. Bom, e ele vai fazer de tudo para mudar isso. Por exemplo, o que ele vai dizer? Quando houve a crise dos mísseis, em 1962, entre a União Soviética e os Estados Unidos, os Estados Unidos fizeram um acordo verbal com a União Soviética. Eles retiravam os mísseis e nós não invadiríamos mais a ilha. O que o Reagan vai dizer? Não vale mais esse acordo. Aí ele tensiona também na direção de público. Outro acordo. O canal do Panamá tinha sido assinado em 1977, que seria devolvido aos panameños, no último dia do século. 31 de dezembro de 1999. O que o Reagan vai dizer? Nós construímos o canal, nós fizemos o canal, o canal é nosso. Um acordo assinado pelo Senado dos Estados Unidos. Nem por ele. Não vale mais. E aí o Reagan vai dizer, então agora nós vamos reverter tudo aonde nós perdemos. E perdemos para quem, dizia ele? Perdemos para o comunismo internacional. Então vamos reverter a Nicarágua, Granada, Jamaica, tudo aonde houver qualquer possibilidade de avanço de esquerda. E aí ele vai adotar a estratégia de guerra de baixa intensidade. Que de baixa só tem um nome. Porque é alta. Tudo bom? Eu sou da licença. Desculpe. Eu estava esperando o senhor lá no outro ponto. É só assinar, né? É só assinar. É só um pouco. Então ele vai adotar a estratégia de guerra de baixa intensidade. O que que é? O que que seria a guerra de baixa intensidade? É quando tu enfrenta um governo, mas com baixa intensidade. Para causar desgaste e fazer com que a oposição naquele país derrote aquele governo. Mas aqui não é guerra de baixa intensidade. É guerra de alta intensidade. Por quê? Porque aqui está o mapa da Nicarágua e aqui estão Honduras. O Roland Reagan vai posicionar aqui em Honduras mais ou menos 60 mil soldados armados pelos Estados Unidos. E qual é a finalidade desses 60 mil soldados? Grande maioria deles são mercenários. Que apoiavam a ditadura do Somoza. E quando houve a vitória da revolução foram embora. Então esses mercenários são todos reagrupados, pagos pelos Estados Unidos, financiados pelos Estados Unidos, por Israel. E o objetivo deles é atacar a Nicarágua. Como? Fazer incursões na Nicarágua matando os tamponeses e não permitindo que as cooperativas pudessem avançar. E eles iam até onde era possível, matando tudo que encontrasse. Para que o governo sanguinista, que agora era puro, em 1983, não pudesse ter nenhuma vantagem. Porque se esse governo avançasse, ele se consolidaria. Era preciso, então, atacar o governo. E na medida em que esse exército dos contra, com 60 mil pessoas, financiado pelo Pentágono, treinado pelo Pentágono, apoiado por Israel, começa cada vez mais a atacar a Nicarágua, o que vai ocorrer na Nicarágua? Um país pobre, miserável, que quer se reconstruir. Tem que se defender. E não pode aplicar o dinheiro pouco que tem na saúde, na educação, na infraestrutura. Chega um momento em que, na Nicarágua, 70% da arrecadação é gasta na sua defesa. É inviável. 70% é gasto na sua defesa. Não contente com isso, o Reagan exporta para a América Central e para a Nicarágua pastores, que têm um objetivo muito claro. Fazer espionagem, levar remédio, levar médico. E, claro, levar a ideia anti-sandinista. Esses pastores, então, têm uma finalidade de penetrar as comunidades tamponesas, atender os tamponeses, para se contrapor à teologia da libertação. Por quê? Porque a teologia da libertação era muito forte na Nicarágua. E ela, inclusive, participou daquelas três tendências na luta armada contra a ditadura de Somoza. Tanto é que, a partir de 1983, quando o sandinismo se torna governo na Nicarágua, vários padres vão ocupar postos importantes, como Descoto, que vai ser o ministro das relações exteriores, Cardenal, que vai ser o ministro da educação, o outro Cardenal, vai ser ministro da cultura, um deles morreu agora. São todos padres envolvidos na teologia da libertação. E aí o Rigo, então, exporta os pastores, várias crenças, para atuar contra a teologia da libertação. Aliás, eles não só atuavam contra a teologia da libertação na Nicarágua, mas já era uma estratégia dos exércitos dos Estados Unidos em relação aos exércitos da América Latina. A teologia da libertação preocupava todos eles, e era preciso se contrapor a ela, porque ela fechava com o marxismo no que tocava a luta de classes. Talvez o evangelho não fosse a radicalidade, mas junto com o manifesto avançava um pouco mais. quando a gente vê os documentos dos Estados Unidos, principalmente Santa Fé 1 e Santa Fé 2, vocês vão encontrar lá parágrafos de como tem que combater a teologia da libertação. Isso não é nada oculto, é claro. E como é que se contrapõe a isso? Através dos pastores, que vão ser, inclusive, muitos deles monitorados pela Agência Central de Inteligência. Eles fazem também espionagem, principalmente no que toca minérios. Por isso que essa vagabundagem traidora entrava pelo rio Amazonas com todos aqueles barcos equipados para ver onde é que havia minérios importantes para passar tudo para si. Lembro que o Chávez comentou que assim que ganhou a primeira eleição no interior da Venezuela havia uma nação indígena que todos os dias de manhã cantava o hino nacional inglês na frente da bandeira estadunidense. Claro. Feito por um pastor. Imaginem vocês, os indígenas se acordam, o pastor põe a bandeira dos Estados Unidos e canta o hino nacional gringo. Bom, o Brasil também fazia isso com o Paraguai. A 100 quilômetros dentro do Paraguai, o nosso expansionismo da soja colocava escolas que alfabetizavam os paraguaios em português. Isso é um absurdo. Bom, então, esse ataque vai ser um ataque muito grande. Os contra, e ele vai usar de outros mecanismos, que é um deles, a religião. O que vai acontecer em 1989? Aí vem o grande erro da Revolução Sandinista. Pela Constituição deles tem eleições. E o Daniel Ortega chama as eleições presidenciais na expectativa de que ele ganhe a eleição. E os Estados Unidos vão entrar nesta eleição, se permite isso, Cuba nunca permitiu, e os Estados Unidos vão prometer para as mães nicaraguenses o seguinte, votem na Violeta Chamorro, que eu acabo com a guerra e os filhos de vocês não morrem mais. Por quê? Porque se ganha a Violeta Chamorro contra o Daniel Ortega, eu retiro o exército dos contra. E os filhos de vocês vão viver em paz e vocês também. Então, mães nicaraguenses sabem os filhos, votem contra o Sandinista. E além de fazer toda essa campanha, distribuíram dólares. Calcula-se na época que cada pessoa ganhou, para votar, no mínimo 20 dólares. O que é um valor muito alto para a Nicarágua e para um país centro-americano. Foram para as eleições e o Daniel Ortega perdeu. Obviamente que não se deveria ter ido para uma eleição. Aborta a eleição. Por quê? Porque o país está em guerra. Ninguém pode fazer uma eleição, dentro daquela democracia, com 70% aplicado na defesa do país. Isso é inviável. Por isso é que Cuba, nesse aspecto, nos ensina muito. Aqui nós temos o Partido Comunista Cubano e mais nenhum. Na Nicarágua tinha partidos burgueses. O Partido Comunista Cubano pode fazer todas as críticas que quiser ao regime, dentro do regime. Agora, se aparecer alguém querendo fundar um outro partido para defender uma outra situação, não aceitamos, será cortado. Nós não perdemos vida e jogamos sangue na rua para deixar esses vagabundos agora virem aqui e defender esse tipo de democracia. Que depois vai inviabilizar tudo o que nós fizemos. Esse foi o grande erro, portanto, dos sanguinistas quando chamaram uma eleição, um país em guerra. O que deviam ter feito? Não vai ter eleição. Acabam primeiro com a guerra. Aí nós fazemos eleição. Claro que o mundo comandado pelos Estados Unidos ia fazer crítica. Mas deixa criticar. Olha o que faz a Coreia do Norte. Está preocupado com as críticas? Pelo contrário. É o seguinte, não vem o que tem. Bom, o Sandinismo cai em 1989, perde as eleições, vai para a oposição. E aí, ao longo dos anos, esse Sandinismo também vai se dividir. Vai se dividir. Depois ele volta novamente com Ortega, mas já é um outro Sandinismo que já renunciou àquilo que o Sandino pregava. E volta um Sandinismo muito mais aliado a uma política neoliberal. E parte desse Sandinismo, aí sim, foi para a oposição. Bom, isso em rasgos para a gente entender o que ocorre lá. Agora, a Revolução Nicaragüense começa quando? Isso que interessa. Tem um filme que eu recomendo para vocês que se chama Sandin. Miguel Litin é o diretor. O filme é muito bom. Acho que dá para ver, dá para baixar e ver. Ele vai contar a vida do Sandino de 1927 a 1934. E tem um momento no filme em que um velho que está trabalhando numa olaria, explica para um menino o que é a Nicaragüe. E aí ele vai definir o que é a Nicaragüe. Então ele pega um punhado de barro misturado com água e diz para o menino, olha aqui ó, uma mescla de barro com água. E aí ele abre o forno e uma fogueira enorme lá dentro. Ele diz assim, isso é Nicaragüe. Uma mistura de barro com água. E o inferno também. Portanto, o Nicaragüe é isso. Uma mistura de barro com água e o inferno. Por quê? Porque a Nicarágua sempre, desde que se tornou independente, sempre foi olhada pelos Estados Unidos como uma terra sua. Como era a América Central e como era o Caribe. O mar é nosso. Tanto é que tinha senadores nos Estados Unidos que diziam, isso aqui é tudo nosso. As ilhas do Caribe, foi o Mississipi que jogou aí durante milhares de anos. E até a terra do fogo, isso será nosso. E tinham teorias para dizer que tudo aquilo era deles. Teoria da fruta madura, quando a fruta cai do pé, nós vamos pegar para nós. A teoria de que foi o Mississipi que jogou a terra. A espera paciente. A civilização que tem que ir para o sul. A história que nós fazemos, eles carecem dela. Deus nos deu tudo isso para que nós pudéssemos levar a civilização aos bairros. Então, em nome de Deus, tudo isso será nosso. Então, a Nicarágua vai ser muito cobiçada pelos Estados Unidos por vários motivos. Mas um deles é um país grande e está bem no meio da América Central e tem uma terra boa. Segundo, é uma região estratégica. Por quê? Porque antes de se fazer o canal do Panamá, aonde se fez, em 1903, o canal da Nicarágua que era o mais viável. Por quê? Porque você entrava pelo rio Coco, caía no lago de Managua, 30 quilômetros do Pacífico. Era só abrir o rio, o lago é grande, 30 quilômetros de areia, está no Pacífico. Era por ali que, inclusive, os Estados Unidos saíam da sua costa ocidental para ir para o outro lado, para ir para a Califórnia. Vinha ali e passavam por ali. Então, a Nicarágua tem que ser nossa, porque ela é fundamental nesse aspecto. Tanto é que, hoje, eles vão fazer o canal lá. Já estão construindo. Já estão construindo. É uma empresa japonesa. Mas os Estados Unidos, depois, optou pelo Panamá e a Colômbia não queria porque o Panamá pertencia à Colômbia. E o que eles disseram? Bom, então, nós vamos fazer um país. E fizeram o Panamá. Já que a Colômbia não quer permitir que a gente passe por aqui, nós tiramos o Panamá da Colômbia, fazemos um país, e, no dia seguinte, já assinamos o tratado e tocamos fixo. Assim se comporta, obviamente, o imperialismo. Bom, então, a Nicarágua é isso. Quer dizer, é uma mescla de barro com água e fogo também. Acho que a definição daquele velho oleiro, do menino, explica muito isso. E, claro, todo nicaragüense é um poeta. Na Nicarágua, todo mundo é poeta. Mas, se todo mundo é poeta, também todo mundo faz a poesia revolucionária. Por isso, vocês veem aí os nicaragüenses como trabalham a sua história e as suas relações. Eu, agora, vou me basear num livro de uma professora minha, que até participou da minha banca, lá no México, que se chama Lucrécia Lozano. A tese de doutorado dela é De Sandino ao Triunfo da Revolução. E eu vou, inclusive, pontuar um pouco com datas para a gente poder entender. Bom, em 1910, os Estados Unidos vão impor à Nicarágua a assinatura de um pacto. O pacto se chama Davidson. E esse pacto, chamado Davidson, vai converter o país em um protetorado Yankee. Quais são os pontos principais desse pacto? O primeiro, tem que ser castigado todas as pessoas que mataram duas pessoas gringas que viviam na Nicarágua. Certo? Claro, porque o cidadão estadunidense vale, o cidadão nicaragüense não. Segundo, vamos criar uma comissão mista de reclamações por danos causados durante uma guerra civil que houve. E os Estados Unidos perderam alguma coisa nessa guerra civil. Então, a Nicarágua vai ter que devolver, pagar os danos. Assim se fez com o Haiti. O Haiti teve que pagar os danos à França e aos Estados Unidos. Terceiro, vamos aqui eleger uma assembleia constituinte que escreva uma nova constituição e designe um presidente e vice para um período provisório de dois anos, recomendando para os cargos o nome das pessoas, que é um tal de General Estrada e Adolfo Dias. Quer dizer, os presidentes de vocês, nós vamos dizer quem são. Michel Temer. Que inclusive foi informante da Agência Central de Inteligência no PMTB. Então, nós vamos dizer quem vai governar. Quarto, nomear um candidato conservador para a presidência quando termina esse período desses dois. Já pensar no que vem. Prevenido. E quinto, eliminar os partidários de um tal de Zelaya, que é um cara que vai defender o nacionalismo e vai dizer que a Nicarágua tem que ser dos nicaragüenses. Pois bem, se adota esse Pacto Davidson em 1910. Vejam o que tinha acontecido em Cuba um pouquinho antes, 1902. Eles tinham feito a Constituição deles e na Constituição deles tinha a Emenda Platt e o Tratado de Reciprocidade. Olha como os Estados Unidos trabalham a América Central e o Caribe. Tudo bem, nós vamos dar uma legalidade a vocês, Constituição, são civilizados, mas nós vamos dizer o que vai estar na Constituição e como essa Constituição tem que se comportar em relação a nós. E claro, se não nos agradar isso, nós invadimos o país e botamos ordem na casa. Bom, entre 1912, estou falando de 10 a Constituição, 1912, 1933, começa a mais longa intervenção dos Estados Unidos no país. Olha, não bastou a Constituição, a qual vai se prolongar até 1933, com exceção de um breve período aí entre 1925 e 1926. Portanto, de 13 a 1933, a Nicarágua é ocupada pelo exército estadunidense. Esta intervenção é aceita pelo presidente da Nicarágua, o Adolfo Dias, está lá na Constituição de 1910. Eles assinaram, né? E o Adolfo Dias, que é o presidente, chega a dizer o seguinte, olha lá, aspas, uma paz duradoura e estável, a ordem econômica e a liberdade, não podem vir pelos nossos próprios meios. É, portanto, minha intenção, mediante um tratado com o governo americano, modificar ou adicionar à Constituição para assegurarmos a assistência deles, olha lá, permitindo aos Estados Unidos intervir em nossos assuntos internos. Isso é aquilo que de mais neocolonial existe. E o mesmo tinha acontecido em Cuba dez anos antes. Tudo isso vai ser caldo revolucionário para os estudantes, também para os camponeses, para os intelectuais, para os burgueses, que têm um mínimo de sentido do nacional, para todos aqueles que querem construir um país. Porque isso não é país, isso é uma neocolônia. E, claro, aqui então, nessa intervenção de 12 a 33, é que depois vai aparecer o Sandino e vai dizer para nós termos país, nós temos que expulsar o invasor e, para isso, nós temos que fazer guerrilha. E, se faltar armas, lutaremos com o facão e, se faltar o facão, com as pedras. Portanto, o nacionalismo. Claro que ele vai ter apoio externo também, partido comunista mexicano, Lázaro Cárdenas do México, que está voltado para a América Latina, mas ele vai ser o cara. Ele não é um comunista, ele é um nacionalista. Tanto é que, quando chega ajuda do partido comunista mexicano, armas, escondidas no lombo de um burro, ele diz, puta, bem-vindo às armas. E aí, quem traz as armas é o farabundo Martí, que já é do partido comunista de El Salvador. E o farabundo Martí levanta as armas e mostra na cela a foice e o martelo, dizendo, ó, quem te manda é o partido comunista mexicano. Então, veja lá. Que tal você também seguir por esse caminho? E a resposta dele é, aqui nós não precisamos da foice e do martelo, aqui é o facão. Tipo, aceitamos as armas, mas o seguinte, vocês não vão interferir aqui, certo? Bem-vindo esses fuzis, precisamos deles. Mas o que nós temos aqui é a nossa visão nacionalista, expulsar o gringo. E é bom lembrar que no filme vai aparecer um momento em que eles vão começar a matar os soldados gringos. E, claro, aqueles soldados são postos em caixão, colocam a bandeira dos Estados Unidos em cima, pegam aquelas avionetas antigas e aquilo vai para os Estados Unidos. Isso lembra o Vietnã, eles foram os precursores do Vietnã. Tipo, aquilo que o Vietnã vai fazer lá em 1970, mandar os caixões, o Sandino fazia em 1927, 1928. É o símbolo do Vietnã. Ah, vocês mandam os soldados vivos, nós vamos mandar eles mortos para vocês. E, claro, era um homem muito ético. Quando alguém dilacerou um corpo, ele disse, não, nós temos que matar o soldado. Mas vocês não me desrespeitem o corpo, porque esse corpo tem que voltar para os Estados Unidos para eles sentirem que aqui tem nação. Nós vamos lutar com o facão para mostrar para eles que aqui tem nação. Bom, então essa longa presença dos Estados Unidos na Nicarágua é que torna a Nicarágua mescla de barro, água e fogo. Porque vai ser uma intervenção permanente. E de uma arrogância, e de uma dominação, e de estupro às mulheres, e de apropriação da riqueza, e de uma violência que é algo assim espantoso. Tanto é que são todos cidadãos de quinta categoria. Isso aqui tem que nos servir. Bom, em setembro de 1902, a intervenção começou em 12, em setembro de 1912, o ministro nicaragüense das Relações Exteriores, chamado Diego Manuel Chamorro. Olha lá! Família Chamorro, que vai governar, junto com o Estado de Missa de 79 a 83. O Diego Manuel Chamorro assina clandestinamente com o ministro, residente dos Estados Unidos em Manaaga, um tal de George Weitz, um protocolo cedendo aos Estados Unidos, por 3 milhões de dólares, o direito exclusivo à construção, serviço e manutenção de um canal interoceânico, pelo período de 99 anos. Prorrogáveis. Isso em 1912. Os Estados Unidos, em 12, estavam terminando o canal do Panamá. 13. Mas já estavam também querendo aqui, a Nicarágua. Claro! Ficar pronto lá, lá foi muito difícil, aqui nós podemos fazer outro e garantir que ninguém faça. Como também, nesse protocolo, uma base naval no Golfo de Fonseca, no Pacífico, e a concessão em arrendamento, e também por 99 anos, com a opção de prorrogação das Ilhas de Maís, Lightcore e Gritcore, no Atlântico. É a possessão total do país. E sempre por 99 anos. Prorrogáveis. É, 99 anos, porque acho que não pode ser 100. E outra coisa, 99 anos é o mesmo que Adeterno. A base naval de Guantanamo também é por 99 anos. Tanto é que dizem, não sei se isso é simbólico, todo mês os Estados Unidos depositam o aluguel da base naval de Guantanamo, numa conta que Cuba não pega, obviamente. Que é uma conta que tem lá, então eu deposito lá, não sei quantos dólares, etc. Bom, que época é essa? Eu estou falando da possessão do território. Vocês vejam, como é que se constrói país? Você tem que defender o território. Se tu voltar, se tu voltar um pouquinho para cima no México, 50 anos antes, perdeu a metade do território, então são nações que estão lutando pela manutenção do território, por isso que o nacionalismo vai cair bem aí. que o nacionalismo, uma das bandeiras, o território é nosso, nós temos que manter o território. Mas, ao mesmo tempo, que período nós estamos vivendo em relação aos Estados Unidos com toda a América Latina? A ideia do pan-americanismo. O que é o pan-americanismo? São os Estados Unidos que estão, José Martins vai escrever isso muito bem lá naquele livro dele, Política de Nossa América, é uma ideia que os Estados Unidos têm. E como eles saíram da guerra civil deles e o norte industrializado venceu o sul agrário e agora o monopólio cresce dentro dos Estados Unidos, eles precisam de mercado. Então, é a época de ocupar todos os mercados da América Latina e tem que ser mercado cativo. só nós. Então, nós vamos vender produtos para vocês, vamos pegar a matéria-prima de vocês. E, claro, a matéria-prima de vocês não vale nada e os nossos produtos valem tudo. É aquilo que vai ser, no final do século XX, derrotado aqui em Mar de Plata, que se chama Alca. É o pan-americanismo, é igualzinho. Tanto é que quando a gente lê o José Martí, que é um jornalista, no final do século XIX, denunciando o pan-americanismo, parece que a gente está vendo a Alca, a mesma coisa, padrão monetário, como é que vai ser, tudo igual. Ele denunciando isso lá atrás. Então, claro, para essa doutrina também avançar, é importante que você torne toda essa região cativa sul. Tudo isso vai criando caldo de cultura revolucionária, principalmente nas pessoas que vão levando consciência. E essas pessoas vão se dando conta de que contra essa gente não tem outro caminho a não ser as armas. O discurso do Fidel quando fala do imperialismo. O imperialismo não é um cadáver que passa na soleira da nossa porta. É preciso matar o cadáver. E quem é que vai matar o cadáver? Quando vivo, já. Tem que ser luta, então. Bom, então é a época dessa doutrina. Na Nicarágua, nessa época, tem dois partidos, o liberal e o conservador, como toda a América Latina. Geralmente, os liberais são mais simpáticos em um aspecto porque eles defendem o desenvolvimento do capitalismo e separam a igreja do Estado. Essa é a vantagem deles. Mas são abertos à economia internacional, não protegem o país. Os conservadores são mais fechados, mais ligados à igreja. Eu já comentei com vocês que o Gabriel Garcia Marques dizia que a diferença entre eles é que um vai à lista das cinco, para que ninguém nos veja, e o outro vai das oito, para que os outros pensem que eles acreditem. E assim vão tocando. Na realidade, são ambos defensores do capitalismo. Mas nessa conjuntura, nessa conjuntura, ser liberal é um avanço. por quê? Porque o liberal vai dizer, olha, a igreja que nos explora e nós precisamos ter nação. Tudo bem. Eu não quero brigar com os Estados Unidos, mas, epa, vocês estão aqui mandando? Vocês ocupam isso aqui tudo? Tem um tratado aqui que diz que eu não sou nação. Ah, isso eu não posso aceitar. Eu quero ter amizade com vocês, sim. Como Benito Juarez tinha. Mas dentro de um patamar em que vocês me respeitem. Eu também vou respeitar vocês. Quero comprar, quero vender, etc. Mas não sou colônia. Então, esse Benjamim Zeledon é quase que o símbolo da resistência aos Estados Unidos. E claro que em 1912 ele vai morrer em combate. Porque ele é o primeiro já a combater a presença estadunidense lá. E ele vai ter muita influência sobre o Sandino. Zeledon vai influenciar o Sandino. Tanto é que o Sandino, quando recorda... Ele está lá. A passagem do cadáver do Zeledon puxado pela rua, lá no povoado dele, de Nick Noomo, o Sandino vai dizer, palavras dele. A morte de Zeledon me deu a chave da nossa situação nacional frente ao filibusterismo. Filibusterismo eram aqueles filibusteiros que invadiam a Nicarágua. os bandidos. Me deu a chave diante do filibusterismo norte-americano. Por essa razão, a guerra na qual nós estamos metidos, agora, ele está falando de 1927, o Sandino, é a continuação daquela. Vejam, portanto, como na história são fundamentais as lutas. As lutas nunca se perdem, mesmo derrotadas. Às vezes a gente pensa, puta, perdeu. Não, não perdeu nada. As lutas, mesmo derrotadas, são sempre buscadas para ressuscitar lá na frente. Já que estamos na Páscoa e alguém acredita em ressurreição. É sempre buscada para isso, para se levantar as lutas. Tanto é que quando matam o Sandino, claro, no filme tem algo muito simbólico, um menino, que é um gurizão, o general Santos, matam todos e ele consegue fugir. Claro, o simbolismo do filme é o Sandinismo não está morto, fugiu. E lá na frente, em 1960, quando ele reaparece pelas mãos do Fonseca, é o Sandinismo que não foi morto. Portanto, as lutas na história têm essa parte fundamental, que quando a gente... É como uma brasa, né? Parece que está morta, mas se você soprar, ela aparece. E muitas vezes, o nosso papel como intelectuais em qualquer lugar, é soprar a cinza para que a brasa apareça. Soprar a cinza para que a brasa apareça. E geralmente a brasa está aí, que são as lutas históricas. Bom, por causa do Zeledon, que foi morto lá em 1912, o Sandino, em 1926, começa a guerra. Olha lá. O Sandino, um cara inteligente, tinha vivido no México durante vários anos. O México já tinha um capitalismo mais avançado. Tinha vivido na região de Tampico, que é uma região petroleira. O México já tinha feito a sua revolução. O Sandino já experimentava os ares da Revolução Mexicana. Já tinha visto o Villa, o Zapata. Viu quem foi que venceu a revolução, a ala burguesa. Tudo isso vai... Porque o México respirava a revolução por todos os poros, nessa década de 1920. Tudo isso vai influenciar a vida do Sandino. E, claro, ele fica trabalhando lá uns quatro anos, ele arruma, ganha lá uns quatro, cinco mil dólares. Traz tudo isso, bota na mesa e diz, é tudo para comprar armas. Vocês imaginam o que é um cara que trabalha cinco anos, num país, quando chega, tudo o que arrecadou não dá para a família. Diz o seguinte, aqui é para fazer a revolução. Portanto, entrega total ao processo revolucionário. Então, em 1926, começa uma guerra civil, chamada de constitucionalista, que reclama que o vice-presidente assuma no lugar do presidente que renunciou. Ao tomar conhecimento daquilo que acontecia na sua pátria, Sandino, que estava trabalhando em uma companhia petrolífera do México, volta ao seu país e organiza um pequeno grupo armado para apoiar a causa constitucionalista. Claro que esse pequeno grupo armado é aquilo que se conhece como o pequeno exército louco. Tem dois grandes livros de Gregório Celso. Foi meu professor, jornalista. Ele escreveu, era o homem das grandes reportagens. Ele escreveu, sobre o Sandino, dois grandes livros. Um é Sandino, general de homens livres, e o outro era este pequeno exército louco. Por quê? Porque era um pequeno exército. Contra quem? Contra os conservadores na Nicarágua. Apoiados por quem? Pelos Estados Unidos. Mas o seguinte, não interessa ser pequeno. Nós sabemos que podemos derrotar esse exército. Usando o quê? O mecanismo da guerrilha. Atacar e voltar para a montanha. O Sandino vai fazer guerra de guerrilhas. Ataca os povoados e volta. Nunca vai querer enfrentar o exército dos Estados Unidos. Imagina, ele é potente. Então, chegava o exército dos Estados Unidos no lugar e cadê o Sandino? Não está. O Zapata já tinha feito isso no México. Quer dizer, a gente vai aprendendo. A história é para isso, é para ensinar. Para a gente aprender. Bom, então o Sandino, quando vê que o país entra nesta guerra, vejam vocês, é uma guerra para defender a Constituição. Aquela Constituição de 1912. Porque nem aquela é respeitada. Mas assim são as nossas sociedades. Você pode ter a melhor Constituição do mundo. Se você não tem um movimento popular organizado, de nada vale. Eu já dei o exemplo aqui quando falei da Revolução Mexicana, que a Revolução Mexicana de 1917 foi a mais avançada do mundo até então. Porque foi feita no calor das armas. Em 1918, um ano depois, o presidente do país já dizia, o Carrança, não dá para governar com essa Constituição. Aqui tem muito direito de camponês e trabalhador. E por que ele era obrigado a governar? Porque os camponeses estavam armados. Senão ele já desrespeitava totalmente a Constituição. Por isso a organização popular é fundamental. Adeterno, sempre. Baixou a guarda, a classe dominante já vem para retirar direitos. Veja o que está ocorrendo hoje no Brasil. Nós estamos, em algumas coisas, voltando à era pré-Getúlio. Nós também estamos aqui defendendo a CLT. Claro. Nesse momento tem que defender a CLT. E os militares deram ontem o calor já com a idade dos escravos. Por quê? Porque o pactado vale sobre o negociado. Vocês imaginam o que é um pobre operário ou, sei lá, negociar com o patrão. É uma coisa maligna do mundo, né? Sem sindicato. Vamos lá. O patrão vai dizer, só diz assim, ó. Comportes. Porque está cheio de gente lá para ocupar o lugar de vocês aqui. É isso. Na roda viva de segunda o cara deixou claro, né? Agora não existe mais lei. É o patrão. Claro. E pronto, né? Claro, claro. Então, o Sandino, quando vê que... Olha, o Sandino também é um cara. Claro, a gente aprende com a história. E aprende com os erros também, né? Claro. Todas essas pessoas cometeram erros. Tussano Loverty, Sandino... Talvez o cara que não conseguiu cometer erro nenhum, mas não por causa dele. Mas porque o cara foi na história dizer, ele errou, eu não vou errar. Foi Fidel Castro. Por quê? Porque o Fidel Castro foi lá ver onde é que o Tussan errou. Foi ver aonde o Zapata errou. Foi ver aonde o Sandino errou. E ele disse, aonde eles erraram, eu não vou errar. Aprendeu com a história. É assim que a gente tem que fazer. Porque o Sandino também vai cometer um erro, claro. E o erro do Tussan, do Sandino, do Zapata... O que vai acontecer? Vai custar a vida deles. Aí que está o problema. Vai custar a vida. As ideias, não. Porque permanecem. Mas custa a vida. E são pessoas muito importantes, que era importante que vivessem. Porque eram tocadoras de um grande projeto de nação. Mas, se tem gente que erra, e a gente, claro, olhando daqui é fácil dizer que foi um erro. Às vezes você, na conjuntura, pode cometer o mesmo erro e paga com a vida. Mas, nesse aspecto, eu penso que o Fidel Castro foi o cara que, não, não foi arrogante. Pelo contrário. Foi olhando a história, chamando os caras e dizendo onde é que nós não temos que errar. Onde é que nós não temos que errar. E, claro, na medida em que você faz isso, você acerta mais. E ele acertou. Bom, o Sandino, então, em novembro de 1926, depois de vários vais-vêm nesse conflito, dessa guerra constitucionalista e acordo entre liberais e conservadores, o Congresso nomeia como presidente da República um tal Adolfo Dias, aquele anterior, que é um lacaio dos Estados Unidos. É reconhecido pela Casa Branca imediatamente. Sandino se levanta, então, em armas e diz o seguinte. Contra o governo usurpador Adolfo Dias, que está aqui solicitando a intervenção dos Estados Unidos. E nós, para tirar este governo, que é um lacaio de Washington, só temos um caminho, a luta armada. E começa, então, a guerra de guerrilhas nas Segovias, que é um conjunto de montanhas, em um departamento ao norte, que vão pegar vários estados aí. Então, começa, no final de 1926, a guerra de guerrilhas de Augusto Calderon Sandino. Vocês vão ver o nome dele ali, Augusto César Sandino, não é verdade, é Calderon. É que ele escrevia Augusto C. Sandino, e alguém achou que era César, mas é Calderon. É mais fácil botar César do que Calderon. Bom, então começa a guerra de guerrilhas, né? Claro que, em 1927, o governo dos Estados Unidos, aí começa a obrigar liberais e conservadores a assinar um acordo. No povoado de Ipitapa, debaixo de uma árvore de espinho negro, moncada, aceita dias como presidente imposto. E a paz proposta pelos Estados Unidos, que propunha desarmamento das forças liberais e conservadoras, e a entrega das armas aos estadunidenses, a realização de eleições em 1928, supervisionadas pelos Estados Unidos, a inclusão de liberais no novo governo e a permanência dos infantes da marinha no país, até a reorganização de uma nona guarda nacional, que seja dirigida por oficiais estadunidenses e substitua sua presença. Dominação completa. Eles não têm vergonha. Certo? Sem vergonha. Nós vamos dominar? Será assim? Eu lembro que quando eles invadiam a Nicarágua, tomavam a presidência da República porque a Constituição permitia, eles liam um decreto em inglês para o povo. E não, tinha um tradutor, ele dizia para o cara, vai lá e explica para essa indiarada o que eu estou falando. Sai daqui. Vai lá e explica. Então, é a arrogância. Aqui o idioma é inglês. Tanto é que no filme, o Miguel Litim tomou cuidado de que quando há diálogos na embaixada, eles são feitos em inglês, para tradução em espanhol embaixo. Por quê? Porque o idioma é um inglês. Tanto é que o prédio da embaixada dos Estados Unidos na América Central, nesse período, e depois também, é muito mais importante que o Palácio Presidencial. O Gregório Celso chegou a cobrir reuniões dos presidentes centro-americanos como jornalista. Certo? Esse cara aqui foi um jornalista que entrevistou Che Guevara, Fidel Castro, Juan Velasco Alvarado. Passou tudo. O Gregório Celso. E ele era nosso professor. Grande Gregório. Um argentino que vivia no México, desilado. Então, ele cobria as regiões, às vezes, as reuniões dos presidentes centro-americanos. E ele dizia que na hora da votação, estava ali o embaixador dos Estados Unidos. E na hora de votar coisas importantes, eles olhavam para o embaixador para ele dar o sinal para como se votava. O embaixador dos Estados Unidos, na América Central, na Nicarágua, dizendo como é que os presidentes da região centro-americana tinham que votar. Por isso é que na década de 80 e 90, no mínimo de revolução burguesa não tinha acontecido lá. E o caminho foi a guerrilha, não tinha outra solução. Bom, então, estou falando aqui de 1927, quando o Sandino diz que aqui não tem outro caminho. E claro, diante desse acordo, todos os generais, aí entra liberais e conservadores, entregam as armas. Menos um, que é o Sandino. E o Sandino vai dizer, eu prefiro morrer a entregar as armas para essas pessoas. E quero morrer como rebelde e não como escravo. Então, ele é que vai fazer o contraponto em 1927. E claro, esse grito de guerra do Sandino vai levantar o sandinismo, que na época não leva esse nome, mas é ele, Augusto Caldeirão Sandino, em armas. E claro, vai se organizar com seus generais. O Sandino chega a ter, nessa época, mais de 6 mil combatentes. É muito para a Nicarágua. Estou falando de 1927. Melhor, já um pouquinho adiante, entre 31 e 32. Ele vai ter mais de 6 mil combatentes e ele vai chegar a controlar 3 quartos do território da Nicarágua. E ele possui vários combatentes internacionalistas. É bom lembrar que nesse período dele, em 1932, já a Espanha está se agitando. O México ali perto vem em seguida o Cárdenas. No Chile já teve o Mar Meduque. Não, vai ter em 1938, que é uma experiência socialista. O Partido Comunista já está em todos os países da América Latina. A Revolução Russa já aconteceu. A Mexicana também. O nazifascismo já está caminhando como uma resposta à Revolução Russa. Então, há uma convulsão muito grande no mundo. Não é assim, o Sandino na Nicarágua isolado, não. É o Sandino acompanhando também o que está acontecendo no mundo. E, claro, esses, principalmente, combatentes internacionalistas, são mais do Partido Comunista. Bom, a guerra de guerrilha dele é uma guerra muito importante. Ele vai ter uma marca, o tipo dele, aquele chapéu grande. As coisas, ele vai ser o mentor dos generais, trata muito bem as pessoas. É um homem ligado aos camponeses. Experimentou o que é a exploração como operário, trabalhando quatro anos no México. E ele vai soltar um documento, em 1931, que se chama Luz e Verdade. E esse manifesto é dirigido aos membros do Exército Defensor da Soberania Nacional, na qual o Sandino sustenta que, olha lá, aspas, os povos oprimidos romperão as cadeias da humilhação com as quais nos querem manter dobrados. Afirmando, já não mais aspas, que com o triunfo da causa sandinista, aspas, permanecerá acesa a chama da explosão proletária contra os imperialistas da Terra. Possivelmente, esse rapaz já tenha aqui também influência do manifesto do Partido Comunista. Devia ter, se não leu, mas o Partido Comunista já passava pra ele. Manifesta de 1848, o Partido Comunista era internacionalista, estava com ele, deu arma, e não dava só arma, dava também o manifesto. Então, ele vai falar também em operários, tipo, o que diz o manifesto? Os operários nada têm a perder a não ser as suas cadeias, as suas algemas. Então, vejam, é a Nicarágua, sim, incendiando, mas numa conjuntura mundial, que vai pegando coisa dos outros também. Não é o Sandino isolado. É o Sandino antenado. Tanto é que, falei pra vocês, o Cárdenas do México apoia a luta da Nicarágua. Ele ainda não é presidente, é um general. E tem outros apoios. É o Salvador, o Farabundo Martí, os partidos comunistas. Por quê? Porque é um cara que é, fecha com eles no que toca a luta antiimperialista. A luta antiimperialista. Que já era uma luta de toda a região. Já tinha sido morto o Júlio Antônio Meia no México, o jovem cubano da criação da liga anticomunista mundial. Já havia, então, tudo isso na região. Bom, em 1930, e o grande lema do Sandino é, enquanto não expulsarmos o último Yankee, não descansaremos. Tem que expulsar, pra ter pátria e ter nação. Tem que expulsar o último Yankee. E como é que você expulsa o Yankee? Obviamente, matando. Claro, porque ele não quer ir embora. Isso aqui é dele. Se apropriou de tudo. Então, não tem outro caminho, a não ser matando. E mandando o caixão com eles. Pra que lá eles entendam, isso não é de vocês. Lá precisam de pátria e não da intervenção. Então, luta armada. E aquilo que eu dizia antes, era muito forte nele. Se nós não tivermos armas, nós lutaremos com o facão. Se faltar o facão, lutaremos com o pedra. Então, ele era um cara que era o líder que levantava. E, claro, ele vai expulsar o último Yankee em 1933. É vitorioso. Conseguiu o que queria. Em 1933, triunfa a causa de Sandino e dos patriotas nicaraguenses. Com a expulsão dos invasores estadunidenses do território. Quando vai o último Yankee, aí vem o grande equívoco do Sandino. Ele não se deu conta de que os Yankees se foram. Mas fizeram um pacto com a oligarquia local. Se o Sandino diz, agora nós vamos pra cima da oligarquia. Agora nós vamos enfrentar a oligarquia. Ele teria instaurado o quê? O sandinismo no poder. Teria instaurado o sandinismo no poder. Por quê? Porque ele expulsou o Yankee, que era o mais difícil. Agora era por a mão da oligarquia. Faltou pra ele... E é muito fácil a gente dizer agora, naquela conjuntura, talvez não. Faltou pra ele entender que havia uma aliança de classe entre o imperialista e o oligarca. O imperialista se foi, mas deixou no seu lugar o oligarca, com aliança de classe. E agora o oligarca vai fazer o papel que o imperialista não conseguiu, matar o Sandino. Certo? Claro, com o apoio da embaixada e com toda a assessoria que tem. Mas o oligarca vai fazer o que o imperialista não conseguiu. Bom, quando os Yankees se vão, claro, o Sandino se torna um grande líder na Nicarágua. Teste da montanha, já anda por todos os lados. Só que o presidente é um liberal, tal, de sacaça. É ele que é o presidente, é o Sandino. Mas o povo identifica o Sandino como grande líder. Tanto é que as mulheres vão atrás dele dizendo falta comida, queremos terra, precisamos de direitos. Olha como vivemos aqui. A nossa vida é muito ruim. Tudo bem, você expulsou os ocupantes, mas a nossa vida não mudou nada. Por quê? Porque agora quem nos ataca é o governo que ficou no lugar dele e que tem uma guarda nacional, se criou a guarda nacional. Antes eram os imperialistas que queimavam os nossos povoados, porque nós te apoiavamos. Vinha aqui queimava os nossos povoados, batava os nossos filhos, porque diziam que nós apoiávamos a guerrilha. Agora é a guarda nacional que vem aqui e queima as nossas casas e não nos apoia, não nos ajuda. Então, para nós, Sandino, não mudou nada. Tu fez uma revolução, mas não mudou nada. Claro, da distância hoje é fácil, mas se ele derrota a oligarquia e cria um governo como ele queria, com cooperativas, tudo mudaria. Só que ele passou, então, quase que a ser alguém intermediário entre o governo e o povo. E o povo vai começar a exigir dele as coisas. E ele não consegue, porque o governo atende aos Estados Unidos e não ao Sandino. E o governo, inclusive, até tem simpatia pelo Sandino, mas a guarda nacional, criada pelos Estados Unidos, e que ali reside o poder na Nicarágua, não no governo, esta guarda nacional vai ter ordem para liquidar o Sandino. Embora o governo, que é o presidente, não queira. Mas a guarda nacional é que vai fazer esse papel. E, claro, nessas alturas, a guarda nacional marca um encontro com o Sandino, aliás, o encontro é com o presidente, que o Sandino vai reclamar que a costa atlântica está na miséria, as pessoas não estão ganhando, estão vivendo mal, e ele vai se encontrar com o presidente, e a guarda nacional vai dizer, agora nós vamos acertar o Sandino e todo o seu esquema. E assim faz, uma emboscada, o presidente fica sabendo, uma bobada, não manda nada, a filha do presidente tenta defender o Sandino, não consegue, e a guarda nacional liquida com o Sandino e com todo o seu Estado maior, e desaparecem os corpos. E a partir de então, de 1934, quando o Sandino é morto, até 1937, aquele presidente vai ser um fantoche nas mãos da guarda nacional. E em 1937, a guarda nacional diz o seguinte, quer dizer, quando eu falo em guarda nacional, eu falo família Somoza. Eles vão dizer o seguinte, vão tomar o poder de uma vez, sem problema. O poder é nosso, nós já estávamos por trás dele, agora vamos assumir o poder. Bom, o Somoza toma o poder em 1937, e claro, se instaura a ditadura do Somoza na Nicará. Aí, claro, vem a estirpe do Somoza, que vai fazer jus àquilo que o Frank Delano Roosevelt vai dizer. É um filho da puta, mas é dos nossos. Aí ele vai cometer contra o povo da Nicarágua, e principalmente contra aqueles que exercem qualquer tipo de oposição, um massacre, um terror de Estado. E a família vai se apropriar das riquezas e dos bens de todos. A família vai se enriquecer assustadoramente. Mas, na consciência de muitos, ficou o quê? Ficou o sandinismo. Ficou o sandinismo. O que era o sandinismo? Aquele que defendia a soberania, mas o povo soberania não toca muito, mas é aquele que defendia as cooperativas, uma vida comunitária, que queria melhorar a situação das pessoas na terra. Ficou isso. E, claro, isso vai começar a incendiar, pouco a pouco, as pessoas que começam a entender a história da Nicarágua. E, em 1944, vai ter aquilo que se conhece como a Geração de 44. O que é a Geração de 44? É um grupo de universitários nicaragüenses que vai desempenhar um significativo papel contra a ditadura. Estudantes. Como tinha acontecido em Cuba também. Contra a Emenda Plata, o Tratado de Reciprocidade, os estudantes vão desempenhar um papel muito importante. Naquela época, as universidades, não todas elas, mas dentro da universidade, haviam focos revolucionários. Inclusive guardando armas, grupos armados. Diretórios estudantis, defendendo a luta armada. Contra quem? Contra o Gerardo Machado, em Cuba, o ditador. Contra quem? Contra o Somoza, na Nicarágua. Só que, claro, quando você participa dessa luta, você está sempre pondo em risco a sua vida. Teve aqui a Mônica Baltodano, foi trazida aqui pelo Iela, numa participação numa jornada bolivariana. E ela foi guerrilheira nos anos 70. Ajudou a derrubar a ditadura de Somoza. Então, ela contava que, quando estudante de segundo, primeiro e segundo grau, se você desenhasse na parede do muro, assim, o chapéu do Sandino... O Sandino já era um chapéu grande, né? Só fazer isso, ó. Se a polícia te visse, te matava. Ela não te prendia, a polícia te matava. Lembra daquela cicatriz, daquele taxista que eu falei de varadeiro? Igual. O cara tomando banho no mar, a polícia do Batista disse, sai daí. Ele disse, esse mar é nosso. Tomou um tiro. Escapou, tomou um tiro. Então, a Mônica dizia, a gente desenhava o chapéu do Sandino, né? Os muros, claro. Ficava alguém cuidando, pra ninguém ver. Desenhava o chapéu e saia correndo. Por quê? Significava o quê? Somos contra a ditadura. Era o símbolo do chapéu. Então, é assim que se porta essa ditadura contra qualquer oposição. Você pensa que, nessa situação, vai dar pra sair na rua e fazer uma passeada? É como diz o Hernando Calvo Spina, quando escreve lá o terrorismo de Estado na Colômbia, né? Os grupos paramilitares e o exército iam liquidando todos aqueles que se manifestavam. Às vezes, até brincavam. Quando um acordava de manhã e encontrava o outro, dizia, oh, amaneciste. Uma brincadeira macabra, mas, porra, descapaz, faz vivo. Por quê? Porque se liquidava de todas as maneiras, aqueles que pensavam diferente. Tanto é que o Hernando vai dizer, oh, na Colômbia é mais fácil organizar uma guerrilha do que um sindicato. Porque a guerrilha... Você sabe que ela está organizada com armas e não vem que tem. Os sindicatos, não. São sindicatos que se opõem. Vão fazer uma passeata. Tudo bem, pode fazer a passeata. É, mas uma semana depois, quais são os líderes da passeata? Ele vai mostrar como a Colômbia, aparentemente um país democrático, em determinados períodos, matou mais gente que as ditaduras de segurança nacional na América Latina. É aquilo que o reacionário Vargas Llosa vai dizer do México. A ditadura perfeita faz tudo o que as demais ditaduras fazem, mas mantém uma aparência democrática. Elege a cada quatro anos, a cada seis, e passa para o mundo dessa ideia. Então, essa geração de 44, que é um grupo de universitários nicaragüense, vai desempenhar um papel bastante significativo. Bom, em 1956, o Somoza é ajustiçado. Vocês sabem o que é ajustiçado, né? Toma um balaço na cabeça. Se faz a justiça. Um poeta, lá todo mundo é poeta, né? Um poeta e patriota chamado Rigoberto Lopes Pérez, vai matar o Somoza. Ele vai, se não me engano, para León, tem um jantar à noite, bairro, ele gostava de jantar em bairro. E um garçom, defensor das ideias do Sandino. Estou falando de 1956, o Sandino é assassinado em 1934. Preparou direitinho, né? Parece que avisou em casa, tá? Ele ia ser garçom naquele dia à noite. E ele sabia que ele ia servir o Somoza, né? E ele, claro, na hora que vai servir o Somoza, leva, junto com o frango embaixo, uma pistola. E, na hora, puxa o guardanapo de cima e acerta o cara. Dá todos os tiros que tem que dar. Claro, o Somoza não morre na hora, né? É, porque as armas deles eram bala fina, né? Não morrem na hora. E, claro, o cara foi morto imediatamente, né? Mas, para Nicarágua foi muito significativo porque vem novamente o Sandino, né? Olha aqui, ó, é o Sandino que mata o Somoza. Por quê? Porque ele matou em nome do Sandino. É o cara que inviabilizou a soberania, a agricultura voltada para os interesses dos camponeses, a cooperativa. Foi vingado, foi vingado. Claro que no lugar desse Somoza vem outro Somoza. Mas foi vingado. Para quem sofre, é um alívio. Né? Tipo, matamos o cara que matou o Sandino. É, mas lá o pessoal tá pra tudo ou nada. Não é assim. Estamos com medo. Não. O cara vai às últimas consequências. Tipo... O que eles têm também por trás deles? Eles têm uma teoria. Eles têm uma teoria. Qual é a teoria que eles têm? Eles têm ali o nacionalismo, o sanguinismo, a pátria, a organização camponesa, as cooperativas. Eles têm por trás um projeto de nação. Não é um cara que vai ali dar um tiro e matou. Não. Nós estamos aqui defendendo um projeto de nação. E o projeto de nação é esse. É o sanguinismo que foi morto pelo Somoza. Então, não é uma aventura. Não é aventura. É um projeto de nação. E nesse projeto de nação, claro, vale a vida. A partir, então, de 1956, claro, um outro Somoza assume. E, a partir de 1960, as coisas vão mudando e aí a guerrilha começa a se estruturar melhor. E aí, então, vem Carlos Fonseca, Tomás Borges, Silvio Maiorca e o coronel Santos Lopes. Quem é o coronel Santos Lopes? É o adolescente que, quando mataram o Sandino e todo o staff dele, ele fugiu. Levando o quê? Levando as ideias do Sandino, o projeto do Sandino. Então, veja, a história é assim, né? O cara que fugiu levou o projeto. Então, esse pessoal vai fundar em Tegucigalpa a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Que, inicialmente, leva o nome Frente de Libertação Nacional. São todos nomes muito de peso. Carlos Fonseca é morto antes de 1979. Tomás Borges é um peso grande na Revolução. Ele esteve no Rio de Janeiro. Conheci ele ali em 1986, quando houve o encontro de sociologia. O governador era o Brizola. E a gente fomos com ele, o Brizola, inaugurar um CIEP que levava o nome de Sandino. No Rio de Janeiro. Até hoje, esse CIEP, se não trocaram o nome... No Rio de Janeiro, a gente montou tudo. Ah, é? Inclusive, os nomes... O Tomás Borges veio ao encontro de sociologia latino-americana. E ali, eles inauguraram o CIEP Sandino. Então, é um pessoal de muito peso. Tomás Borges, inclusive, tem um fato que o cara estuprou a mulher na frente dele. A mulher dele. E quando o Tomás Borges vence a Revolução, o cara está preso. Ele prende o cara. Por outras coisas. E foi julgado. Naturalmente. Tomás Borges podia ter matado ele, se quisesse. Afinal de contas, é uma revolução e numa revolução... Só que o seguinte, numa revolução também tem que ter os princípios. São fundamentais. E o próprio Sandino chamava muito a atenção dos soldados dele quando pegavam os gringos, matavam e faziam coisas que não deviam fazer com os corpos. Ele disse, não. Nós temos que matar as ideias. Nós temos que respeitar o corpo. Roubar coisas. Não, não, não. Nada disso. Jamais. A frase que ele usava é, jamais. Jamais desrespeite o adversário. O adversário precisa ser vencido. E se não aceita a nossa soberania, tem que ser morto. Mas não pode ser desrespeitado. Por quê? A partir dos princípios isso é fundamental. Bom, então esse pessoal vai ser fundamental porque é o pessoal que vai dar o grande começo. Carlos Fonseca, Tomás Borges, Silvio Maiorca e o Coronel Santos Lopes. Então eles fundam a Frente Sandinista de Libertação Nacional. O nome, né? O nome, né? Frente Sandinista de Libertação Nacional. É a nação, né? E é o surgimento do FSLN que vai sintetizar os 27 anos de luta após a morte de Sandino. E esta frente vai se apoiar na luta armada como estratégia para derrotar a ditadura do Somoza. E esta frente entende que sem enfrentar o imperialismo não se pode construir um Estado nacional soberano e independente. Portanto, vamos derrotar o Somoza e vamos derrotar o imperialismo aqui dentro também. E vamos, não só isso, se nós pudermos ajudar outras pessoas que lutam no mundo contra o imperialismo, vamos fazer também. Era mais ou menos a frase do Camilo Sinfuegos, né? Esses que lutam, não importa onde, são nossos irmãos. A Frente inicialmente não surge como um grupo guerrilheiro, mas sim como uma organização revolucionária, político-militar, que faz uso da guerrilha como instrumento de luta, dando às massas nicaraguenses um instrumento e uma ideologia revolucionária. Olha como isso é importante, né? Trazer as massas para o processo. Aquilo que Florestan Fernandes fala no livro dele, o que é uma revolução. Tem um partido que é vanguarda, tem a classe operária que é a que conduz, mas tem que trazer as massas, porque as massas são fundamentais. As massas fazem tremer tudo, mudam tudo. Olha aí as massas em Paris, as massas na América Latina, as massas quando saem à rua, faz tremer, mudam tudo. Então, não é uma massa desorganizada, mas é uma massa com classe organizada, com partido de vanguarda. Porque aí, então, a luta se torna uma luta onde se vai ter uma teoria na cabeça e uma arma na mão. Lembro que o Agostinho Cueva dizia para nós, às vezes, ó, não vale a pena tomar o poder se você não sabe o que fazer com ele. E todas as guerrilhas centro-americanas têm, ao lado da luta delas, tem um projeto de nação. E o que é que eles apresentam para essas massas? Esse tipo de nação. Nós vamos derrubar essa oligarquia porque queremos este poder. E este poder vai fazer o quê? Vai atender todos os interesses nossos. Os de baixo vão comandar. Isso é fundamental. O andar de baixo vai comandar. Isso os indígenas, os povos originários, já defendiam, antes dos espanhóis chegarem aqui, aquilo que se resume na frase, o bom governo e o bom viver. Ou que aparece numa outra frase, mandar, obedecendo. Quando eu mando, eu estou obedecendo o que vocês pediram que eu fizesse. Por isso, o meu mandar tem uma força que corta de cima para baixo. Porque não sou eu que atuo. Sou eu que faço aquilo que vocês pediram que eu fizesse. Por isso, eu tenho força. E vocês estão comigo? Porque eu sou apenas um instrumento daquilo que se decidiu. Por isso, é fundamental esse tipo de democracia nesses movimentos. Sem democracia, não avança. Bom, em 1962, nós tivemos, já se começou, uma publicação de um jornal chamado Trincheira. Olha lá o nome. Trincheira, né? É um periódico clandestino da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Como também, nesse ano, começaram as grandes matanças de camponeses pela Guarda Nacional. Bom, o jornal é muito importante. As ideias são fundamentais. Quando eu falei da Revolução Mexicana, eu lembrei um jornal dos irmãos Flores Wagon. Regeneration. Regeneration. Olha aqui, o Trincheira. Para formar ideias. E, claro, essas matanças da Guarda, é aquilo que fizeram todos os governos até então. Os ditadores na América Latina. Como você não pode pegar a guerrilha, que é valente, você pega, supostamente, os povoados que apoiam a guerrilha. E esses povoados você transforma em aldeias arrasadas. Assim foi. Assim se fez na Guatemala, assim se fez no México, assim se fez no Haiti, assim se fizeram praticamente em todos os lugares da América Latina. Você não pode pegar o guerrilheiro. Então, você pega, supostamente, aquele que o apoia, para tirar a infraestrutura dele e deixá-lo mais fraco. Então, começam aí as matanças de camponeses. Claro que daí os camponeses vão dizer o seguinte. Temos que nos organizar e enfrentar isso. Nós vamos morrer aqui parado. Nós vamos morrer com uma arma na mão. Esse também é o quê? Essa também é a tese do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Quando, em 1º de janeiro de 1994, se levanta no México e diz, 500 anos de dominação. Agora, já basta com uma arma na mão. Não vamos mais morrer de arreia, sarampo, fome e tudo quanto é porcaria que o branco nos passa. Agora, se preciso for, vamos morrer com uma arma na mão. E, se possível, derrotar aqueles que nos impõem toda esta dominação. Então, 1962 é um ano significativo, porque o grupo já parte para a ação armada, tem jornal. Os camponeses começam a ser massacrados. E aí, então, vão aparecer as três tendências da Frente Sandinista de Libertação Nacional. que, no final, se juntam. E, quando se juntam, cortam o pescoço do último Somoza. As três tendências são a proletária, que sustenta a necessidade de replantear a estratégia vigente até então, que era a guerra popular prolongada e dar maior impulso à organização política do proletariado e às massas urbanas, preparando a luta insurrecional contra a ditadura. Portanto, o primeiro grupo é a proletária. O segundo grupo é aquele grupo que vai defender guerra popular prolongada, que defende a necessidade de preparar as massas a fim de organizá-las para a guerra, dando ênfase no desenvolvimento da atividade militar da guerrilha na montanha. esta mais ligada à estratégia do Sandino. E o terceiro grupo se chama Terceirista ou Insurrecional, que defende a tese de preparar o caminho para desenvolver uma insurreição geral. Para tanto é preciso executar golpes e ações militares audazes, colocando o movimento revolucionário em uma posição ofensiva no campo político-militar. E para isso era necessário desenvolver uma política de amplas alianças com o conjunto das forças anti-somosistas, incorporando toda essa gente na estratégia insurrecional e estabelecendo relações com forças e tendências políticas no âmbito internacional para ganhar adeptos à causa da revolução. Repete-se a estratégia que Sandino adotara ao buscar apoio internacional por sua luta nacional. Bom, são três tendências, todas querendo derrotar a ditadura, com caminhos diferentes. Obviamente que as três vão beliscando e vão atacando essa ditadura em vários locais. Isso vai fazendo com que a ditadura comece a se movimentar também e comece a liquidar, matar. Vai ser um momento de muita mortandade, porque eles vão matar principalmente os camponeses, porque essas tendências estão nas cidades, mas estão principalmente no campo. E aí então vai ser assim uma mortandade muito grande, graças às armas que vêm dos Estados Unidos e de Israel. Bom, em 1976, a imprensa internacional pela primeira vez, desde 1934, começa a publicar artigos desfavoráveis ao Somosismo. Neste ano também, vejam vocês, em 1976, a vitória em 1979, é morto Carlos Fonseca, fundador da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Alguns setores da empresa privada começam a mostrar inconformidade e descontentamento pela competitividade desleal exercida pela família de Somoza nos negócios em geral. A indústria da Nicarágua é inexistente, porque o que tem é o Somoza. Tu vai competir com ele? Quem é oligarca não consegue competir com o Somoza, que é dono das principais terras. Então a própria classe dominante vai dizer, caraca, aqui não dá para a gente viver. Aqui tem uma família que é dona de tudo. Não aceita que a gente ganhe nada. E cada vez eles estão se enriquecendo mais. Então começa na própria classe dominante, que sempre apoiou, começa isso. E vai ter uma crise dentro da fração Somosista. E claro, tudo isso ajuda aquelas três tendências que lutam contra o Somoza. E essa crise de hegemonia da fração Somosista vai fazer com que muitas famílias de oligarcas se coloquem em posição, não junto com aquelas três tendências, mas comecem a criticar desde os seus jornais a família do Somoza. porque se passou la mano, se foi longe demais. É uma ditadura que nem aceita mais a competitividade mínima possível do capitalismo. Professor, a atividade, como escândalos viram contas, é posterior a isso dele, né? Posterior. É posterior, é já no Reagan, né? E a gestão é o Carter. Não, é o Reagan. O escândalo Irã Contras são os anos 80. O escândalo Irã Contras é quando o Congresso dos Estados Unidos proibiu que o Reagan financiasse o exército dos Contras, que queria derrumpar o sandinismo já no poder. Como o Reagan não podia dar dinheiro direto, o que que ele fez? Ele vendeu armas pro Irã, nos Estados Unidos, e, como o dinheiro da venda das armas do Irã, ele dava o dinheiro para contra, atacar o sandinismo. Inclusive, foi motivo de impeachment do Reagan. Só que não quiserem. Por quê? Porque, ah, porque já tinha caído o Nixon alguns anos antes. O Nixon fez sujeira interna. O Reagan fez sujeira externa. Sujeira externa pode, interna pode. Então, isso foi o Irã Contras. Mas, já que você falou nisso, eu quero lembrar, você colombiana, que, olhem lá, para financiar os contra, se usou cocaína da Colômbia, que era transportada até Honduras, e aviões contratados pela Agência Central de Inteligência. Grava, que é verdade. Levavam a cocaína para os Estados Unidos, principalmente em Califórnia, para vender a cocaína dentro dos Estados Unidos. E, uma vez vendida essa cocaína, o dinheiro era repassado para os contras, para que eles adquirissem armas. Portanto, o governo Reagan dos Estados Unidos envenenava o seu próprio povo com cocaína, cujo dinheiro financiava a guerra contra o sandinismo na Nicarágua na década de 80. Isso está comprovado por documentos. Quem fala muito isso é Hernando Calvo Espina, Fidel Castro, tem aí documentação sobre isso já. Veja a que ponto chega. Você está proibido pelo seu congresso de dar dinheiro. Bom, então, vamos vender armas para o Irã. Não tem problema, esse dinheiro vai para eles. Vamos envenenar a nossa população com cocaína, criar aqui dependentes, porque as armas, porque o dinheiro vai para derrotar o sandinismo. Não interessa a nossa população. Dane-se. Nós queremos é derrotar o sandinismo. Isso fez Ronald Reagan nos anos 80. E eles explicam, inclusive, como é que a cocaína era levada de Honduras, em que tipos de aviões, como é que chegava, pasme, nas bases militares da Califórnia, porque eram aviões que estavam levando, supostamente, coisas para as bases militares. Bom, então, há essa cisão aí na burguesia, na oligarquia. E, claro, uma coisa que vai chamar muito a atenção é quando eles matam o Joaquim Chamorro. Matam o Joaquim Chamorro, matam jornalistas. E, claro, quando você mata camponês, mata o pessoal das três tendências, não tem problema nenhum. Mas quando você mata um Chamorro, que vem lá da burguesia e da classe dominante e significou sempre poder na Nicarágua, aí o mundo, então, se levantou lá na... Até agora foi camponês. Agora estão matando os Chamorro. Tanto é que a Violeta vai ser presidenta depois. Somoza. Aí, então, começa no mundo também um aperto para cima do Somoza. E, claro, quando começa esse aperto para cima do Somoza, corre aquilo que eu falei no início desse nosso encontro, que a OEA tenta um Somosismo sem o Somoza. E quem vai fazer isso vai ser o Jim Carter. Só que, nessas alturas, a organização dos Estados americanos já era muito conhecida, dos dicaraguenses e dos líderes. Por quê? Porque ela já tinha prestado um desserviço em toda a América Latina. Ela tinha ajudado a derrotar o Jacobo Arbens na Guatemala, em 1954. Já sabiam que ela era sem vergonha. Ela tinha expulsado Cuba do âmbito dela. Já sabiam que ela era sem vergonha. Era uma organização de Estados americanos em que a hegemonia era dos Estados Unidos, servia para defender os Estados Unidos na região. Esses assuntos que deveriam ser discutidos na ONU, onde estava a União Soviética e podia vetar, não eram... Iu para a OEA, porque na OEA todo mundo acolhia aquilo que os Estados Unidos diziam. Então, a OEA, quando tentou salvar o Somoza, o bebê já tinha ido embora com a água e não tinha mais solução. Tanto é que, em julho de 1979, nós temos aquilo que se conhece como a tomada do Palácio Nacional. E na madrugada lá de 17 de julho, um pouquinho antes, o Somoza, o Anastácio Somoza, partia lá para Miami, levando consigo... Olha lá o que diz a Lucrécia. Os fundos do erário público e os ataúdes de seu pai e seu irmão, Anastácio Somoza Garcia e Luiz Somoza de Baiale, respectivamente. Até os corpos dos dois ele levou. Porque se vai em todos, né? Claro que no seu lugar ficou um abobado chamado Francisco Urcuio Malianos, como em Cuba, quando foi o Fulgencio Batista embora. Ele era o presidente da Câmara, a quem coube entregar o poder à junta provisional de governo. E como ele se opôs à ofensiva, como ele se opôs a entregar, a ofensiva durou mais três dias. E aí, claro, o sandinismo, as três correntes, junto com a burguesia, tomaram o poder. Bom, indo um pouquinho adiante. Que erros cometeram os revolucionários nicaragüenses? Mataram o Rochdal. Um dos erros foi matar o Rochdal. Ah, lá... Não, isso foi em El Salvador, lá atrás. 30. Que erro cometeram? Bom, fazer a revolução, como diz o Florestan, às vezes até é fácil. Se bem que não é tão fácil assim, né? O difícil é organizar a revolução. E outra coisa, não só organizar a revolução, mas não basta você ser o resto, você tem que parecer o resto. Isso é fundamental. Você tem que estar onde o povo está. Junto com o povo. E o povo tem que acreditar no próprio povo. E o povo tem que sentir que você é do povo. O Fidel Castro fazia isso. Andava de Japão, ia, tomava café, sempre com cuidado, porque tentava matar 628 vezes. Mas estava aqui, estava ali, sabendo das coisas, perguntando. Claro, tem todas as funções de um chefe de Estado, de um presidente. Mas estava, estava ali. Modesto. Sempre com a mesma roupa, claro. Lavava e tinha outro uniforme. Os outernos, não sei quantos anos depois. Mas era um homem que, de comer o necessário, de beber o necessário. Claro, tem as coisas boas que a gente tem que fazer. Beber um vinho. Comer um queijo não é mau para ninguém. Mas era o quê? Não é vinho esse que o José Serra, de 30 mil reais. Nem progredir, nem progredir, nem progredir. Nem progredir, nem progredir. Nesse ponto, ele era, o Fidel Castro foi exemplar. Foi exemplar. O quê? Que erro que vão cometer os sandinistas? Isso vai pegar mal. Além de outros. São pequenos erros. Há pequenos erros pela contra-revolução, eles são potencializados e aumentados. Se apossaram primeiro das casas da burguesia. Foram morar nas casas das burguesias, nas mansões. Sabe o que fez a Revolução Cubana quando lá no Varadeiro todo mundo foi embora? Pegou as casas da burguesia e transformou em círculos infantis, que é creche. Tudo aquilo que é bom e bonito está a serviço do povo. Para vocês entrarem aqui e verem que agora, aqui é uma creche para o teu filho. Aqui é um consultório para o médico que vai te atender de graça. E essa casa era de um oligarca. Que tu passava na frente e olhava de longe. Agora tu entra nela para ser atendido. Tu imagina o que significa isso no imaginário do povo? É aquela mulher venezuelana que diz para o Chaves, cozinho 20 anos com lenha, embora eu esteja num país petrolífero, com quanto que tu avance e o meu filho lá na frente viva melhor. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, foram morar nas casas das burguesias. Se apossaram dos bens da burguesia. Pegaram os carros da burguesia. E andavam com tudo isso. Tanto que o Fidel Castro chamou a atenção deles todos, todos, todos. Não, não, não. Daniel Ortega uma vez foi... Eu tive uma vez, eu estava no México, num encontro de estudos latino-americanos, nunca me esqueço. De repente, a mesa lá na frente parou de falar. Todo mundo começou a bater, Paulo. E o que está acontecendo aqui? Era o Daniel Ortega, que estava entrando. Sentou ali, perto da gente. Um cara muito simples, assim, lutar. Mas a vida dele era diferente. Tanto é que, uma vez, ele foi para Nova York, foi comprar óculos na 5ª Avenida. Jamais se pode comprar um par de óculos Ray-Ban na 5ª Avenida. Ei, você é revolucionário, meu amigo. Manda um outro comprar um óculos para ti, se tu está precisando. Mas não ele entrar numa loja daquela, na que... Claro, fotografar, tudo foi divulgado. São coisas pequenas, mas que no conjunto vai afetando. E, claro, as pessoas vão perdendo a credibilidade. Bom, mas não foi isso que acabou com a Revolução Sandinista. Não foi isso que acabou com a Revolução Sandinista. Mas todos estes equívocos pesaram, Ponto. Pesaram, Ponto. E o que acabou com a Revolução Sandinista foi aquilo que eu falei para vocês. Foi um exército de 60 mil homens e mulheres, financiado pelos Estados Unidos, atacando sistematicamente todos os avanços que a Revolução tinha. A Revolução não conseguia avançar. E que apoio que ela tinha de Cuba, mas Cuba também atacada, então era um apoio mais simbólico. A União Soviética apoiava. Mas como é que a União Soviética vai apoiar um país aqui perto dos Estados Unidos? O Sandinismo recorreu aos organismos internacionais várias vezes e ganhou todas as questões. Uma delas famosa, quando cercaram os portos da Nicarágua, os Estados Unidos, e não permitia que entrasse petróleo. Claro, e puseram fogo onde tinha petróleo, para inviabilizar o país. O que que fez a Nicarágua? Recorreu ao Tribunal de Haia, e o Tribunal de Haia condenou os Estados Unidos e disse o seguinte, paguem 17 bilhões de dólares por todos os estragos que vocês fizeram. E vejam vocês que isso foi em 1985, os Estados Unidos condenados pelo Tribunal Internacional de Haia. O que que tinha acontecido seis anos antes? O governo do Carter tinha recorrido ao mesmo tribunal, porque ele queria invadir o Irã. Lembrem que os irianianos lá prenderam 440 funcionários dos Estados Unidos, dentro da embaixada estadunidense. Não queriam soltar, não sei se foram 400, mas uma turma grande. E aí o Carter disse, não, não tem conversa, não quer ir conversar com a gente, eu vou invadir. Mas antes de invadir, ele tomou a precaução de pedir ao Tribunal Internacional de Haia a chancela. É legal a invasão, porque não é uma invasão, vou lá resgatar meu povo. E realmente o Tribunal deu a chancela e ele foi. Foi um fiasco, porque os helicópteros caíram lá no deserto. Mas ele tinha a chancela. Bom, o que que aconteceu? A Nicarágua recorreu ao mesmo tribunal em 1985. Sabe qual? A decisão do Tribunal foi? Indeniza a Nicarágua. Sabe qual foi a resposta do Reagan? Não reconhecemos a juridicidade desse tribunal. Caraca! Antes ele deu uma sentença favorável e eu reconheci. Agora a sentença é contra e não reconhece. Pois bem, isto é ser delinquente internacional. Isso é o que faz hoje sistematicamente o Estado de Israel, quando é condenado sistematicamente pela ONU. E diz o seguinte, não reconheço. Delinquente internacional. Bom, termino por aqui. Eu acho que a... Eu penso que a Revolução Nicaragüense, ela tem muita semente ali. Tanto é que vocês estão vendo aí que a Nicarágua, apesar de o grupo que está no poder não ser o sandinismo, de 83 a 89, é um outro sandinismo. Mas apesar disso, a Revolução deixou marcas indeléves no país. E as marcas indeléves podem sempre ser usadas para novos avanços. Como diz o Bertolt Brecht, quando não dói mais a ferida, dói a cicatriz. A ferida não dói mais, mas dói a cicatriz. E às vezes a dor da cicatriz pode ser um motivo para novas mudanças. Tanto é que a Nicarágua, na América Latina, hoje, está mais alinhada aos grupos bolivarianos. Venezuela, Equador, Bolívia. Apesar de todas as mudanças que sofreu. Então não significa que a Revolução, em todos os avanços, morreu e saiu do imaginário do povo nicaragüense. E termino com uma frase do Fidel, novamente, que eu já falei para vocês, que ela é fundamental. O processo revolucionário tem que andar todos os dias da vida. Se um dia ele para, ele regra. E a Nicarágua parou. Então nós vimos aí exemplos de revoluções vitoriosas até hoje. Revoluções que se perderam no caminho. Revoluções que se perderam e depois também vão se achando. Eu penso que não tem motivo para desanimar. Ah, perdeu aqui. Ah, perdeu lá. Ah, perdeu lá. Ou assim, a gente perde sempre. Eu nunca consegui eleger nenhum vereador em Florianópolis. Todos os meus candidatos perderam. Se eu tivesse votado no Lino na última, teria ganho. Não, mas votei no New Down. Perdi. Nunca elegi um deputado estadual. Nunca na minha vida. Senador, menos ainda. Deputado federal também não. Dei. Não perdi nada. Pelo contrário. Estamos na luta. Como diz o Darcy Ribeiro. Como diz o Darcy Ribeiro. Eu não queria estar do lado daqueles que ganharam. Estou fora. Não queria estar com vocês. O que ele diz lá? Lutei pela alfabetização dos índios. Não dei. Não deu. Lutei pela democratização. Não deu. Lutei pela universidade necessária. Não deu. Tudo bem. Fiquem lá. Não quero estar com vocês. Eu acho que o nosso papel é esse. O papel de levar consciência, aguçar as consciências, através da escrita, da fala, do programa, das aulas. Fazer com que as pessoas adquiram consciência. E o nosso papel não é conduzir a revolução. Isso é um processo. Se o cavalo passar ensilhado, opa, eu posso montar nele. Mas se o cavalo não passa ensilhado, eu não vou me frustrar. O nosso papel é esse. Muitas vezes nós vamos preparar para que os outros façam esse papel. Então, um professor ou uma professora, sempre digo lá para os meus alunos da graduação, vocês podem ser revolucionários ensinando a história. A história ali dos Bertasso e Chapecó. Como é que é? A história da classe dominante? E onde é que estão os indígenas aqui? Os camponeses? Você tem que ensinar as crianças a pensar a história. A guerra do contestado. O que foi uma luta de classe? Tem que ensinar as pessoas a pensarem nisso? Eu tenho um filho que hoje é delegado em Le Bon Regis. Espera aí, primeira coisa, vai ler o livro da Marli Alva sobre a guerra do contestado? Vai entender isso? Vai entender aquilo? Então, ele está me mandando fotos de lá, das lutas de classes na guerra do contestado. Geralmente, o delegado é um bicho durão. Não, você vai ter que entender o camponês aqui. Você tem que ser um delegado diferente dos delegados em geral. Entender o que foi a luta de classe, como é que a população se mexe hoje. Como é que a justiça pode ser distribuída aqui. Então, levar consciência para essa gente toda. Para ver como é que se trabalha isso. Isso é fundamental. Então, esse é o nosso papel. E não perdemos, não estamos perdendo. Quanto maior o bicho, maior o nosso trabalho para levar essa consciência. E o seguinte, as mudanças de um país não se dão no parlamento. As mudanças de um país não se dão no congresso. Não se dão numa câmara de vereadores. É bom que pessoas que tenham essa vontade ocupem esse espaço. Ocupem, é importante. Mas não é ali que se muda o país. O país se muda através da organização. Não tem outro caminho. É duro? É. É difícil? É. Mas esse é o caminho. Poder tem que estar no andar de baixo. E eu diria, nada melhor hoje no mundo do que trabalhar isso. Por quê? Porque o sistema capitalista está em crise. Desde que existiu até hoje, sempre em crise. Cada vez mais crise. A democracia que eles apresentam, que é capitalista também, não corresponde mais aos anseios, não nossos, mas do mundo. Está em crise. Ninguém mais acredita nisso. Não representa absolutamente mais nada. Então, eu nunca vi na minha vida um mundo com uma amplitude para a gente trabalhar as consciências como agora. Nunca vi. Por quê? Porque eles estão agora se defendendo. É o momento de avançar. Embora tenha aí uma direita que vem para cima, pode vir. Mas nós temos que questionar isso no mundo hoje. Tudo isso está em crise. E, para essa crise, nada melhor do que o germe da revolução. Há um dança de baixo. Não tem outro caminho. É duro? É. Mas é gostoso e é bom. Muito bem. Muito bem. Muito bem.